Hola o KvB Games, aqui por trazer mais um vídeo de cat 4-3, episódio... 6, eu acho E... vamos embora fazer o escorpião Eu já sei que eu preciso de um triângulo Aqui Nossa, que dígito já, hein? Ai. Ai. Ai, nossa, matei, hein? Toma. Nossa, ele vai ficar ali, então? Morreu. Triângulo, triângulo. Vai, 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 vai. Aqui. Isso. Triângulo. Bora pro mapa. Ai, escorpião. Pronto. Evolução completa. Nosso ganho é agricultor e esporpião. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá com o agricultor. Morre aqui. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Nossa. Comprar Um blindagem Vamos embora, próximo nível Vamos embora Fazeu o carro corta, né? Fazeu o carro corta, né? Caraca! Pronto, já foi os três. Mas ainda preciso matar mais inimigos pra... Fazer o carro corta. Ai! Pra... ... 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 Deixa ele lá Comprar dano Vambora Tá voltado Vambora Nossa Agora deixa o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e fui Tchau